Música Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu particularmente adoro assistir no Youtube É um vídeo de comprinhas, barras recebidos, enfim Eu recebi alguns produtos e comprei também alguns produtos E eu resolvi mostrar pra vocês, porque não, né? É um vídeo que eu adoro assistir e acredito que muita gente também gosta Eu vou começar pelo que eu recebi Vamos lá conferir? Gente, primeiro eu vou mostrar os produtos da loja que eu recebi O nome da loja é Loja Rochane É uma loja que vende artigos artesanais, tudo é feito à mão Coisas assim, meia budista É um estilo meio borro, enfim Roupas, acessórios, lá tem de tudo Eu escolhi algumas coisas pra casa Na verdade eu escolhi uma coisa pra casa E eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou começar com essa mandala aqui Linda, 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 linda Que quando eu vi eu fiquei louca Eu super adorei, gostei muito Ela é pintada à mão Não sei se vocês conseguem ver aí Mas é pintada à mão, ó É bem linda Tem uma pedra aqui na... Eu não sei que pedra é essa Mas tem uma pedra aqui colada O acabamento é muito bem feito Eu adorei, gente Adorei mesmo Nesse embalo de pintura e tal Eu peguei também esse Buda aqui Ele é pintado à mão Ele é lindo, simplesmente lindo E eu fiquei doida quando eu vi também Ele é todo pintadinho à mão Ele é um imã de geladeira E tem uma pedrinha aqui Desse olho grego Aqui no meio Gente, tem cada coisa linda na loja Que dá vontade de pegar tudo De escolher tudo Eu não lembro o preço De todos os produtos que eu vou colocar As coisas que eu vou mostrar aqui Que eu lembrar o preço Eu vou dizer Mas o que eu não lembrar Eu vou deixar aqui Todos os produtos E os nomes das lojas Que eu comprei Eu vou deixar aqui No bloco de informações E o dessa aqui Eu vou deixar aqui Passando Que é o Loja Rochane www.lojarrochane.com.br Eu vou deixar passando aqui De artesanal Assim, feito à mão Muito do Só foram esses dois Depois eu escolhi essa blusa Na mesma loja É uma blusa Esse pano aqui Eu não sei explicar Que pano é esse Mas ele não é o Budão Ele é um pano assim Que estica, sabe? Mas é muito bom Eu já até usei Porque eu sou ansiosa E ela é tão linda Que eu fiquei amando Essa blusa demais E assim Ela tem uma ganesha E uma mandala Na verdade Uma ganesha Com uma mandala atrás Linda, linda, linda Eu amei Não tenho mais o que falar Porque eu já usei Já amei Enfim Da mesma loja Eu escolhi Essa pulseirinha aqui Ela é do meu signo De escorpião Não sei se vocês conseguem ver E aqui Ela tem uma cordinha Ela é regulável Olha Ela é bem regulável Eu também não lembro O preço dela Mas eu vou deixar Tudo aqui No site vocês veem Tem tudo direitinho lá E essa aqui também Se não me engano É feita a mão Assim, lógico que ela compra Essas coisas assim Mas ela monta tudo Ela mesma E de brinde Ela me mandou Essas sementinhas aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Porque é muito pequenininha É, o nome é Aster da China Eu vou plantar Porque eu adoro plantar Minha casa cheia de plantas E enfim Eu vou plantar aqui Depois eu mostro pra vocês No Instagram Depois que pegar, né? Da loja Roxane Só foi isso Eu escolhi E as coisas lá Assim, são muito bem embaladas Veio no... É porque eu joguei fora A embalagem Mas veio com plástico bolha Bem... Bem fechadinho mesmo E assim O prazo É, se eu não me engano Ela mandou na segunda-feira E chegou na sexta Então foi bem rápido Então assim Eu super indico essa loja É uma loja... Eu sou meio suspeita de falar Porque eu escolhi as coisas Eu gosto das coisas Mas pra quem gosta dessa levada Meia... Meia indie Meia... Borro E enfim Essas coisas assim Que vocês estão me entendendo aí Eu acho É... Super vale a pena E é isso Vamos pra próxima Como eu tô nessa levada de decoração e tudo Eu mostrei tudo pra... Tudo ali pra... Tudo ali na... Como eu tô nessa levada de decoração Eu vou mostrar aqui Dois quadros que eu comprei Na C&C Na Casa Show Não sei se vocês conhecem Aqui no Rio tem essa loja E eu fui com a minha mãe Despretenciosa Sem pensar em comprar nada Quando eu vi Eu fiquei louca E o melhor o preço, gente Eu vou mostrar pra vocês Gente, olha que lindo Eu comprei esse quadro Na C&C Olha É uma... São... É pintado também Acho que é gráfica Pintada gráfica Não é pintada a mão não É... E são casinhas Parece até lápis de cor Né? Com os desenhos São casinhas Na... Na areia da praia E eu amo praia E quando eu vi Eu achei, tipo Fantástico Lindo, lindo E o melhor, gente O melhor disso aqui Foi Simplesmente O preço Quando eu olhei Eu falei Nossa, que lindo o quadro E tudo mais Mas quando eu vi o preço Eu fiquei assim Ó Como assim? 8,99 9 reais esse quadro, gente Desse tamanho Eu fiquei louca Quando eu vi Eu precisava levar E nessa mesma levada Eu comprei esse aqui Ele é bem grandão Olha Ele tem duas cadeiras de praia Com essa vista linda Pra praia E o melhor também Foi apenas 12,99 Gente, nunca Eu nunca comprei um quadro Tão barato assim Ainda mais desse tamanho Com essa estampa linda E quando eu vi Eu falei Meu Deus Como assim 12,99 Gente Se vocês estiverem aí Por perto Se tiverem uma casa show Aí perto de vocês Corram Porque de repente ainda tem E aí Vale a pena, né 12 reais 13 reais Praticamente Num quadro desse Com essa estampa Linda E desse tamanho Gente Não tem porquê, né Tem que correr Pra comprar Essas foram as comprinhas De decoração Né Pra minha casa E agora Eu vou passar Pra sapato Eu comprei um sapato Esses dias Eu passei Na É da Sonho dos Pés Olha que gracinha Eu calço 33, 34 Então por isso Que é esse Tamanhezinho Desse pé aqui Ela tem esse Essa cordinha E assim Ela foi Se eu não me engano 69,90 Eu comprei Na Sonho dos Pés Também aqui Próxima Minha casa Eu achei o preço Legal, ok Eu tinha visto Uma na C&A Ela tava Acho que 100 reais Mas ela era Incrivelmente linda Só que não tinha O meu número Quando eu fui Pra comprar Ela era toda Com essa cor aqui Acho que é Cisal, né Essa cor Meia Meia bege Mas Enfim Mas era Era pra ser Essa aqui Mais barata Também E valeu Muito a pena Eu adorei Essa comprinha Aqui Gente Aí eu comprei Essa blusa Aqui Também Essa aqui Eu comprei Na Kuk Também é uma loja Não sei se tem Fora do Rio Eu não sei se tem Fora do Rio O nome da loja É essa aqui Kuk Ela tem Perto da minha faculdade Essa loja Ela é muito baratinha As coisas Eu paguei 35 reais Nessa blusa Linda Por sinal Assim Lembra Lembra Não é igual Porque eu sou a louca Da farm Eu tenho vontade De ter todas as roupas Da farm E assim É triste Porque é caro Mas ela lembra Um pouco as estampas Da farm Quando eu vi Eu fiquei Meu Deus Que blusa incrível E aí Quando eu vi o preço Melhor ainda 35 reais Eu vou deixar também O nome da loja Passando aqui embaixo Olha Essas lojas Não estão me pagando Pra fazer nada disso Mas Se de repente Vocês quiserem saber Onde eu comprei Eu já vou deixar O nome Pra ajudar vocês também Se vocês quiserem saber O endereço da loja Eu comprei Porque eu achei linda E enfim E nessa mesma loja Que eu comprei Essa blusa Eu comprei Eu comprei Esse cinto aqui Ele é Vintage Estilo vintage Ele é um cinto comum Normal Tem uma pivela normal E por último Não menos Importante É Vou mostrar Dois biquinis Um eu comprei E um eu ganhei Eu vou mostrar primeiro Que eu comprei Que também é de uma loja Incrível Que eu vou deixar O Instagram aqui Eu não sei se eles Têm loja física Não Eles não têm loja física E também eu acho Que não têm loja online Mas eu vou deixar O Instagram deles aqui Que Assim A menina é super atenciosa Dona da loja Super atenciosa No Rio Eles entregam Com frete grátis E foi o biquini Que eu acho Que fez a menina Na minha vida É dessa loja Dessa marca aqui Bli Brasilian Biquini Gente Infarta com esse biquini Simplesmente É o biquini mais incrível Que eu tenho Até hoje Sério Eu tava querendo muito Um biquini de Com esse biquini De cropped Assim Estilo cropped E quando eu vi Esse aqui Eu fiquei louca Só que eu não tinha reparado Que ele tinha escrito Porque esse biquini É da coleção passada Que foi Do Rock in Rio Porque essa marca Ela acho que foi A marca que A marca de biquini Legalizada pelo Rock in Rio Enfim Eu não sei explicar direito Mas o nome da loja É Bli Bli Brasilian Biquini Eu vou deixar também O nome da loja aqui E o preço E tudo O preço dela eu lembro Foi o preço mais incrível Também Porque assim É Eu comprei o cropped E a calcinha A calcinha É assim Normal Uma calcinha comum E atrás Ela faz Esse início De bundinha Na verdade Não é aquelas calcinhas Que tem Aquela bundinha Toda até o final Mas olha Ela tem Esse início De bundinha Que fica Assim Por fim Fica lindo Também no corpo E eu paguei 60 reais Nesses dois No conjunto Porque Era da coleção Antiga Tem muitas Coleções novas Mais lindas As coisas Nossa Cada coisa Mais linda E o valor Se eu não me engano É 50 reais O cropped De 40 ou 50 reais A parte de baixo Eu não lembro Mas também Eu vou deixar aqui O link Tudo direitinho Para vocês verem E esse biquíni Incrível Lindo Maravilhoso Então foram Esse Esse foi o biquíni Da Bli Com fitas cassetes Na estampa E eu achei lindo E por último Eu ganhei um biquíni Do meu pai A gente foi viajar Esses dias Eu já até Coloquei o vlog Da viagem E aí A gente Andando por lá Ele me deu um biquíni Que eu também achei lindo É super a minha cara Mas não tão lindo Não, ele é lindo também Mas é diferente daquele ali Mas eu tô Tipo apaixonada também por ele Mas eu tô mais apaixonada Pelo Do cropped Porque é lindo O acabamento é lindo Enfim Gente O segundo biquíni Eu não sei que loja é essa Pro Prórisca A estampa é essa aqui Étnica Linda Eu também tava querendo Muito biquíni Assim Eu não tenho biquíni Desse modelo Que faz calça Faz a bundinha, né Que ele tem Essa costura em volta Que deixa a bunda Meio assim Essa é a parte de baixo E a parte de cima É normal Mas também Com esse mesmo corte E eu tô amando Estou louca Pra fazer sol Logo Pra eu aproveitar a praia E usar meus biquínis novos Porque eu sou dessas E é isso, gente Essas foram as comprinhas Barra recebidos Espero muito que vocês tenham gostado Qualquer dúvida De produto De valor Se eu não falei o preço Ah Eu Esse preço O preço dessa daqui Desse biquíni aqui Foi, se eu não me engano R$84 O conjunto Ele era mais caro Acho que ele era Cento e pouco Mas o Teve um desconto lá Porque Meu pai comprou também Mais biquínis lá Pra minha irmã E aí Saiu um desconto doido lá Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixem aqui nos comentários Que eu respondo Eu leio tudo Eu respondo O preço eu falei Alguns eu falei De todas as lojas Que eu comprei Eu vou deixar aqui No bloco de informações Pra vocês procurarem Se quiserem E foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Dê um joinha aí Se gostou Pra avaliar o vídeo E é isso Um beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo